e a gente já conversou aqui que a partir de agora campeonato ele vai vai ele só vai então foi o campeonato brasileiro muito pausado né a gente teve várias datas FIFA a gente também teve alguns episódios eu nem lembro pausaram o campeonato e eu acho que só atrapalhou eu acho que só atrapalhou a construção do Atlético teve a final da Copa do Brasil também foi no final de semana e porque eu acho que essas pausas atrapalharam o Atlético eu vou explicar para vocês e porque também obviamente uma sequência de campeonato ela vai ser muito bem-vinda para o Atlético nesse momento decisivo nesse momento onde o Atlético ele chega numa reta final inseguro mas ao mesmo tempo apresentando momentos de um bom futebol e eu acho que a gente não pode ignorar isso apesar de toda raiva e descontentamento que a gente tá com o Atlético em 2023 os últimos jogos do Atlético tirando a Atletiba eu acho que todos foram positivos quanto Flamengo acho que a gente foi bem contra o Internacional eu acho que a gente teve um momento ruim no jogo mas a gente começou muito bem o jogo e combina muito bem o jogo botando duas bolas na trave fazendo o gol imprimindo o ritmo forte que o Inter não conseguiu segurar eu no momento que já tava até com alguns titulares porque o pessoal esquece isso né mas o Inter foi botando titulares ao longo do jogo se você quiser voltar um pouco mais contra o braço contra o galo a gente fazer um segundo tempo muito bom depois de um primeiro tempo ruim no segundo tempo que cara assim a bola ela não entra não sei porque a gente vai falar sobre esses detalhes do jogo e eu acho que nortearam muito o campeonato do Atlético e até mesmo contra o Bragantino a gente foi melhor que o Bragantino a gente jogou mais perigo algum que o Bragantino eu não tô falando isso tudo como ai um prêmio jogou bem quando eu falo isso vem vem a galera me me cornetar nesse sentido né não é prêmio jogou bem não é prêmio jogou mal mas é muito mais fácil você ganhar jogando bem do que jogando mal e acho que o Atlético ele chega nessa reta final com momentos importantes de um bom futebol agora eu vou tentar explicar para vocês porque eu acredito que essas pausas no campeonato elas foram ruins para o Atlético que eu acho que é um dos melhores ataques do campeonato é um dos times que mais finaliza é um dos times que mais queria jogada é um dos times que mais finaliza dentro da área se eu não me engano tem entre os seis melhores ataques da competição em números de gols eu não consigo botar o ataque do Atlético apesar de muitos momentos o Atlético não ter matado o jogo como um problema eu acho que o Atlético ele tem um bom ataque tanto que eu acho que no campeonato brasileiro não teve um jogo na Arena da Baixada que a gente deixou de marcar gols tá então é uma rotina o Atlético está sendo sempre marcando gols tem um querendo ou não dos artilheiros do campeonato brasileiro que é o Vitor Rocha é um dos jogadores que mais cria a chance do Atlético no campeonato do campeonato todo que é o Vitor Bueno então acho que se você quiser diagnosticar o problema do Atlético esse problema não é a defesa não ela tá aí você olha para a defesa uma defesa que já tomou muitos gols se eu não me engano é a nona pior defesa do campeonato não é uma defesa e assim poderia ser melhor poderia ser melhor ninguém tem dúvida disso até referências como Bento Thiago Heleno tiveram momentos ruins na temporada mas a partir do momento que você a nona pior defesa você também olha e você fala tem defesa espiritual inclusive de times que estão na nossa frente no campeonato então não consigo botar o Atlético também como uma defesa péssima e essa defesa é a grande tragédia do Atlético no campeonato para mim a grande tragédia do Atlético no campeonato é que o Atlético ele ainda é o time que está descobrindo time grupo coletivo como você quiser chamar os perigos de uma partida de futebol como assim Thiago os perigos de uma partida de futebol cara são 90 minutos muita coisa acontece durante 90 minutos eu não adianta você ter 70 minutos bons e 20 minutos onde você tá entregue na lona contra o adversário e esses 20 minutos eles podem te ferrar tanto quanto os 90 então acho que o Atlético e eu posso citar vários jogos em um minuto em um deslize ele deixou de pontuar me vem na cabeça Santos pênalti no último minuto poderiam ser mais dois pontos o Atlético tava controlando o jogo mal que a gente tem que ter sofrido sabe é um detalhe que a gente deixou escapar que acabou nos fragilizando e contra o deixa eu pensar contra o Fluminense expulsão do Vinícius Cauê 1 a 0 no placar contra os reservas do Fluminense a gente bem no jogo seriam mais dois pontos no placar dois pontos na nossa classificação tá de que estaria no G4 e eu sei que eu falo aqui que todos os times perdem pontos no campeonato mas a questão não é perder ponto ou não é como pede e eu acho que isso talvez seja o que mais incomode o torcedor do Atlético porque o ponto tava na mão e a gente deixou escapar por não saber controlar detalhes algo que o Atlético ele sempre fez muito bem nas últimas temporadas o time por exemplo ano de 2021 era um time que ou 2022 também era um time que jogavam futebol que eu não gosto eu jogava um futebol feio mas era o time que sabiam os momentos do jogo sabia os momentos onde ele seria pressionado sabia os momentos de uma ondulação de uma turbulência e a partir desses momentos moto maior situação que vai te agredir vai te dominar durante o jogo ele deixava essa maré passar para partir do momento que a maré se acalmava ele ia lá e ganhava o jogo tal que por exemplo eu não vejo esse Atlético fazer eu vejo esse Atlético dominando muito mas quando você domina você tem a bola quando você tem a a bola você tem em alta quando você tem em alta você pode tomar transição e não só por estilo de jogo você pode tomar gol quando você tá recuado também mas a questão é em momentos pontuais do jogo o Atlético se mostra frágil em momentos pontuais do jogo o Atlético se mostra sensível e ninguém vai ter pena ou qualquer tipo de cuidado porque o Atlético é o time frágil ou sensível e como mudar isso é isso que eu falo para vocês jogando e jogando estando em campo eu acho que se o Atlético ele tivesse uma rotina maior de jogos o que que aconteceria cara quarta domingo quarta domingo quarta domingo quarta domingo a gente perderia sessões de treino tão importante eu acho que são os grandes motivos do Atlético tá jogando um futebol melhor mas ao mesmo tempo perderia sessões de treino ganharia 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 bagagem e eu não tô falando que o Atlético é um time inexperiente apesar de ser um time muito jovem eu tô falando que o Atlético como corpo coletivo e ele é um time que ele tá informação é um time como um todo que tá se reconstruindo esse corpo corpo coletivo ele precisa dessa bagagem para não sofrer como a gente sofreu na temporada então como eu sei que a gente vai ter 12 jogos quase que em sequência quarta domingo quarta domingo quarta domingo se a gente cometer um erro contra o Grêmio o erro ele vai tá tão fresco na cabeça que a chance de ser cometido contra o Botafogo é menor a vitória contra um Botafogo supongo ela vai ser tão positiva que o time vai chegar numa confiança maior contra o América Mineiro não sei o time vai acertar uma saída de bola específica contra o América Mineiro em São Paulo não lembro agora no próximo jogo ele vai tentar fazer novamente porque ele vai tá confiante então assim o Atlético ganha de Flamengo e o Inter uma semana pro jogo contra o Coletivo o contexto do jogo já mudou completamente porque você treina aí a vida acontece o tempo no futebol ele é importante porque o tempo condiciona isso aqui teu mental o tempo condiciona tua cabeça e o Atlético em muitos momentos onde ele tava com a setinha pra cima o tempo não foi amigo porque levou tanto tempo desmorou não ou foi esquecido enfim e ao mesmo tempo quando você erra e leva tempo pra você ser posto à prova novamente aquele erro ele não tá tão não tá tão doído então acho que o Atlético ele tem chance de se dar muito bem na reta final ele vai tá muito mais próximo e os detalhes eu acho que eles vão tocar mais os detalhes eles vão arder mais os detalhes eles vão ser mais relevantes entende pessoal é uma reflexão que eu trago pra vocês não é uma verdade absoluta o Atlético pode ser péssimo nessa reta final de campeonato mas eu acho que jogando mais o Atlético ele vai solucionar o seu principal problema que foi controlar os detalhes foi um time que sempre esteve muito exposto aos detalhes é uma merda isso é uma merda é péssimo não tô falando que é positivo mas é que o campeonato brasileiro não vai te dar nada você vai ter que tomar na marra eu sempre falo isso pra vocês espero que vocês tenham essa consciência valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço valeu 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 valeu